Olha lá, olha. Olha lá no ninho lá, ó. É roxa, meu irmão. É roxa. E aí, Tiringa. Ah, você não perdeu o anel. Não, meu Deus. Você deixou o anel lá em cima depois de eu ver aqui. Bom dia, viu? Nosso Deus, isso já começou assim. Maravilhoso. Toma. Sozão bonitão, menino. Chega, tá? E aí? Quem já levantou da cama hoje, agradeceu a Deus por mais um dia. Hã? Porque quem não se levantou, você leva aqui e corre atrás daquilo que você quer. Tchau, tchau. Tchau.